Legal demais, muito legal O experimento agora vai começar Apenas para um fim de fim desta história Se eu precisar de esquerda, eu já peguei dois, três aliás Você não começa de um expo Ó, terminei Caixa, caixa aqui Bateria Scrap Metal Caixa Bateria peguei Falta caixa e Scrap Metal Scrap Metal peguei Dois Peguei dois, vambora Beleza Agilidade Isso é agilidade Isso é agilidade, pessoa Eu vou estar bem com isso Menino ágil Menino ágil Agilidade 35 Menino ágil, menino precoce Acaba rapidinho com as coisas Eu já li algumas da Bíblia antes Já acabei aqui também É que não tem que pegar nada nesses mapas Lá no outro Cálice ali Cálice aqui Cálice 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 Vem pagar de líder Igual o Daniel mandando todo mundo calar Cálice Teleportar lá pro tempo ou pro ponte? Tempo primeiro né Você quer teleportar mesmo? Tem certeza? Quem é isso a passar? Vou morrer Tá, vale? Affe então Tar Вот Lange Ô 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 Fel purpunas槍 Tem que göster Aqui a voz Pula! Baixe do mesmo cara! Baixe do mesmo cara! Mata ai gente! Das ai! Safexsav Vai Safexps É que pariu Boaete! Recupera recupera sabe é isso não é bom se mandou bem demais vai se fuder velho não tô tremendo aqui mandou bem demais você foi profissional agora velho Deixa eu tomar uma árvore Não sei o que é Regaceides Regaceides Tudo bem para mim? É isso aí cara Foi boa, foi boa É muito importante tomar um descanso quando ler Tem um monte de comida Pois é Você tem uma árvore aqui? Desculpa, não havia nada que eu podia fazer Olha, tem um assalto de rifle aqui dando sopex Vou esconder ele aqui Não sei se alguém usa Quarenta segundos para ser revelado Não sei se alguém usa Quarenta segundos para ser revelado Quarenta segundos para ser revelado Não sei se isso é rude Mas... Desculpa Vou pegar esse capacete que está dando sopa Uhum Ah Meio minuto para ser revelado Olha aqui, ele está plantando aqui Ele está plantando aqui Morreu Nossa Dando pra caralho Bate no mesmo cara O cara fica dentro do meu negócio Eu vou morrer Eu vou morrer Pois é Essa chachina que a gente fez Chachachina 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 Oh, cuidado que eu sou muito A gente morreu aqui É, já morreu aqui É, já morreu aqui Essa volta aqui Pode ficar inclusive aqui e descontar Oh Espera aí Espera aí Calma 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 Que? Que foi gente Houve barulho Oh, um hospital? Há pessoas dentes aqui também? Não matam o cachorro Ele tava mirado já, velho. É, pois é. Pai, eles tão aqui pra... Esperando a gente. Você quer correr velho? Não, não. 10 segundos, espera o Tchikin. Estou sem pra minha internet não cair. Ah, eles lá embaixo, ó. É, espera. Eles tão na outra moita e eles viram a gente. Ué, então a gente conseguiu ver eles? Ué, eles não tava na moita não, ué. Mas eu achei que quando você tava na moita eu não via, não. É, eu vou até conferir isso, cara. Alguém tem visão? Não, né? É. Tem tudo que você vai achar aqui, fi. Ui, bota no arbustinho aí, ó. Eu vou ficar na moita aqui esperando mesmo. Mas eu tô aqui. Ó, tá mal posicionada, mal posicionada. Pega, pega, pega. Come, come, come. Mata, mata a menina, mata a menina. Pronto, agora mata ela. Tchau. Ó, vou pôr a bomba aqui só pra... Pronto aí, ó. 3 final survivors. Caralho. Caralho, nós matamos 8 e eu matei um só. Quem que regaçou? Ô, saco. Matou 6. O quê? Você tá doido. Maravilhoso. Cara, essa foi suave. Ô, por que eu fiquei sem visão a essa luta final inteira? É, a Cicela, a Cicela jogou a bombinha, a fumaça. Tá vendo que a Cicela tava de throw. Throw é a habilidade especial da arma, é a fumacinha que deixa cego. Saf bateu 8 pau, véi. 8 pau. Ô, eles bombaram essa merda, véi? Não. Ô? É isso aí, garotada. Bela vitória. É.